O conselheiro, o senhor fez uma apresentação focada em conectividade, a importância de conectividade e chamou atenção para talvez um problema que afeta isso, inclusive as relações em telecomunicações que é uma alta litigiosidade no setor, ou seja, as empresas costumam brigar não só administrativamente mas também levar para o judiciário. Por que isso é um problema importante ao ponto do senhor chamar atenção? Esse é um grande problema porque no âmbito do setor regulado nós temos diversos processos nós temos desde processos em que não se aprova uma anuência a processos relacionados a sancionamento então nas multas que são elevadas, por exemplo, se nota um elevado grau de litigiosidade o que isso significa? Se leva ao sistema de justiça aquela decisão que foi proferida pelo órgão regulador o que nós acabamos por perceber? Que nós temos um tempo significativo para examinar com calma o tempo nas diversas instâncias da Anatel, proferimos uma decisão que ela é qualificada do ponto de vista regulatório e ela acaba sendo objeto de litigiosidade no sistema de justiça que confirma anos depois o posicionamento da agência aquilo que se chama, Grossman, de uma deferência institucional aos órgãos de regulação isso tem, por exemplo, encontrado eco nos estudos nos Estados Unidos, chamado deferência institucional é quando o judiciário diz sobre esse tema o órgão que tem propriedade para dizer é o órgão regulador então muitas das vezes até o judiciário deixa de apreciar a ação ou se julga improcedente ou seja, são duas decisões distintas não se aprecia porque entende que é uma decisão que deve ser examinada pelo regulador ou a apreciar reconhece que essa decisão tecnicamente ela deve ser dada pelo regulador pela ausência daquilo que se chama de capacidades institucionais do judiciário para decidir sobre temas específicos isso tudo, Grossman, para deixar claro que quando existe essa litigiosidade que ela é exponencial isso acaba por refletir também na própria economia do setor porque nós vamos ter um custo elevado de transação quando se leva essa matéria para o sistema de justiça no meu modo de ver, a forma de se mitigar esses custos de transação do setor nas disputas entre empresas e empresas e entre empresas e o regulador é justamente através de uma atividade conciliatória eu tenho, desde o início do meu mandato fomentado esse discurso institucional de promover o diálogo através de soluções consensualizadas não vou adentrar nas questões de mérito mas propôs isso no caso o INIT Telecom, telefônica propôs isso recentemente no caso dos postes que a questão tem que ser decidida por ambas agências mas deve ser de forma consensualizada através de uma decisão administrativa coordenada e também, já antecipando algo que certamente viria na sequência do nosso diálogo tenho feito isso nas obrigações de fazer você muito bem sabe que nós temos um número elevado de propostas de obrigação de fazer mas isso não se revela em termos de eficiência então, o que eu tenho compreendido? que muitas das vezes é porque há um descasamento entre os propósitos das prestadoras e os propósitos da agência então, como é que nós podemos encontrar uma área em comum para trabalhar? é sentando a mesa para nos entendermos como é que as empresas entendem que uma obrigação de fazer seria importante por exemplo, para a agenda ESG como seria importante para o regulador para a agenda 2030? como é que nós podemos agora, a partir de uma área em comum, trabalharmos juntos? veja, Grossman se em muitos temas, regulador e regulado quando tem agendas distintas e há uma certa litigiosidade contida nós trabalharmos bem imagina se tivermos a oportunidade de trabalharmos em agendas comuns então, é com base nessa visão que eu tenho desenvolvido no âmbito das minhas relatorias essa consensualidade que em um primeiro momento me pareceu incompreendido pelas agências que cobrem, agências de informação que cobrem agência porque seria algo fora da história institucional da agência mas logo me pareceu que se passou a compreender até também a partir da iniciativa do presidente Bruno Dantas à frente do Tribunal de Contas da União com a instituição da Secretaria de Consensualidade então, veja que hoje, casos relevantes da agência foram submetidos caso Oi temos agora o caso Vivo e claro, a com a suspensão da arbitragem então, são exemplos, Grossman que eu gostaria de te apresentar para ilustrar essa minha ideia de consensualidade que eu acho que eu acho que é importante que eu acho que é um fim de reagir então, eu acho que é um fim de agência de situação que eu acho que é um fim de agência de asesorações